Paô, 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 galeraia! Quem quer falar aqui é o Rato Joga com mais um vídeo pra vocês! O grandioso... Paô, paô, paô! Quem escolheu essa aí foi o Cleber aí, ó. Ele que escolheu. Ai, caralho, muito bom. Não é culpa minha que tá uma merda aí, tu. Não é culpa minha. Mas hoje, gente, basicamente é o vídeozinho bonitinho aqui. Basicamente! Eu tenho toque, e aí? E aí, hein? Contem quantas vezes o Rato falar basicamente no vídeo dele. Ah... Bota nos comentários, só pra dar engajamento. E deixa o like. Gente, basicamente, hoje é mais um vídeo... Basicamente! Caralho! Dois! Hoje é mais um vídeo aqui de memes. Onde a gente vai ver alguns memes bonitinhos. E eu tô aqui com um convidado muito ruim, o Cleberiano. Oi, gente, tudo bom? Hoje, gente, você pega alguns memes muito bons aqui pra gente dar uma olhadinha. E há duas páginas aqui, ó. A primeira é Humano Sem Contexto. Cleber, o que você acha que vai vir nessa página, Humano Sem Contexto? O que o nome te leva? Cara, eu acho que vão ser memes de humanos em momentos aleatórios e engraçados. Provavelmente, é Humano Sem Contexto, né? É. Acho que todo mundo percebeu isso, né? De sempre que tu explicou. Mas tudo bem, né? Eu só li a descrição da página. Mas tudo bem, né? Acho que todo mundo sabe disso. Eu li a descrição, Rafa. E Kevin, hoje nesse vídeo eu tenho uma coisa importante depois pra te falar. Ah... Agora eu vou ficar ansioso. Ah, vai ficar ansioso? Ah, teve um dia que tu deixou de ter ansioso. E aí? Culpa minha? Não, né, pô? Problema teu. Gente, eu lembrei agora. Eu lembrei de uma coisa muito boa que aconteceu uma vez no passado, gente. Que eu lembrei, não sei porquê. Se é uma vez que eu fiz uma pegadinha contigo, uma vez que eu chamei a Rebeca. E a Rebeca pediu que a Jadeca era em cima dela. Eu não lembro. Isso é muito antigo. Gente, uma vez eu fiz a Rebeca ligar pro Cleber e falar que a Jadeca era em cima dela. O Kevin saiu da academia e foi indo pro prédio pra me sair daqui que tava bem, cara. Seu filho da puta! Eu lembrei! Eu lembrei, eu fiquei muito puto. Cara, eu fiquei muito puto com a... Eu morava com a Rebeca lá em Belo Horizonte. Foi o nosso primeiro apartamento, tá ligado? Ela tava malhando. A Rebeca, amor, vem rápido. As geladeiras cão em cima de mim. Eu, caralho! Mano, eu juro. Eu juro. Eu peguei minhas coisas. Parei de malhar, larguei os... Eu saí correndo. Eu corri durante, sei lá, uns oito minutos sem parar. Eu corri pra caralho. Aí quando chegou lá em casa... Aconteceu, ela... Cara, eu fui o rato. Mano, essa foi muito boa, cara. Essa foi uma das melhores, cara. É que antigamente a gente tinha mania de fazer pegadinha muito, né? Você lembra? É, ele fazia uma pegadinha. Eu tinha uma pegadinha, ele, é. É, a maior pegadinha que eu fiz foi comer a mãe dele. A maior pegadinha minha, cara, foi comer teu pai e teu avô junto, cara. Ainda por cima. Mas é isso, vamos pros memes, né? Vamos. Isso aqui é uma situação... Eu acho que você passaria no dentista, tá? Tu acha que eu passaria? Passaria. Ai, Caiba, você... Mano, você... É muito você, cara. Isso aqui. Tu acha que eu faria coração com o dentista? Eu acho que sim, cara. Eu não faria porque eu sou introvertido e tenho medo de socializar. Mas, calma, mano, como é que a pessoa acha que isso é o coração, cara? O cara, tipo, tá ligado? Não, foi de propósito o que ela fez pra zoar com o dentista, só que ele não gostou muito. É, que bagulho. Deixou ela na friendzone. Ai, tu já me deixou várias vezes na friendzone. Te deixei errado. Deixou, deixou. Eu literalmente peguei teu pênis. O Krabi aí que tem medo de barata. Krabi, o que que você fazia se tu acordasse assim, ó? Desse jeito aqui, ó. Mano, tu morria, não morria. A qualidade do vídeo é tão baixa que só dá pra ver pixels. Não é muito bom, é muito bom esse vídeo, cara. Porque eu peço muito pra você, cara. Então, se alguém amarrasse uma barata gigante em mim e eu acordasse, eu acho que eu ia, sei lá, vai entrar em desespero. Eu ia me debater. Eu ia ficar pior do que esse cara aí, eu acho, tá ligado? Mano, eu tive uma vez que a gente tava do menino e o João Tosilema na casa do Del, que... Não, calma aí, calma aí. Aí ficou muito lento. A gente tava dormindo junto. A gente tava dormindo junto. A gente tava dormindo junto. A gente tava dormindo, não. A gente tava dormindo, dividindo a mesma cama, separados. A cama era muito grande, tá? A gente tava muito longe um do outro. Mas a gente tava junto, dormindo junto ainda. Sim, verdade. Aí, o que que aconteceu? O Kevin começou a me agarrar. Ele começou a me agarrar na cama. A gente falou assim, rato, rato, rato. Não, me fala que não tem nada normal. Ele começou a me agarrar, tipo, me levar pro país, assim, na cama, tá ligado? Rato, rato, rato. Que porra que foi, cara? Como foi? Olha o que você tá falando aí, velho. Eu tô falando os detalhes. Não, não, não. O cara começou a me agarrar. Não, não, não. Não, não. O que aconteceu foi o seguinte. O rato e o Léo, eles foram me assustar. O quarto do Léo, quando fechava a porta, ficava um breu. Ficava muito escuro. Não dá pra ver nada. Era muito escuro mesmo. É que é verdade. Tipo, as novas delas eram aquelas blackouts. Ela não dá pra ver nada. É isso. E aí, um dia eu fui dormir lá e os filhos da puta esconderam uma máscara da Momo no armário pra poder... Cara, ilustra isso aí. Bota essa cena aí no vídeo, tá? Tá aí, ó. E aí, os filhos da puta botaram essa máscara da Momo no armário pra me assustar. Só que o rato meio que deu mole e eu vi que ele tava olhando pro armário e eu percebi. E aí, no dia seguinte... Eu não sabia, tá ligado? Porque o Léo não tinha me contado disso. É, o rato foi que aguentou. E aí, no dia seguinte eu fui dormir lá, de noite... Não, foi no mesmo dia, no mesmo dia de noite, só que mais de noite. Hum... Eu senti que o rato e o Léo estavam querendo me zoar, de alguma forma, enquanto eu dormia. Aí, eu entrei em desespero. Eu falei, rato, rato, não tem nada que eu não é rato. Eu comecei a falar, eu comecei a falar... Cabe, olha lá, olha lá. Aí, tu olhar e falar... Cara, mano, mano... Aí, o Cabe começou a me agarrar, velho. Comecei a me agarrar... Eu não comecei a te agarrar. Eu não comecei a te agarrar. Me agarrar, mano. Eu fiquei na tal, pessoal. Só me agarrar. Qual foi? Se eu me soltasse, tu ia me beijar, cara? Eu sei, cara. Eu sei. Ah, pelo amor de Deus. Eu ia te fuder, porra. Qual foi, velho? Aí, Cabe. Cara, isso é... Não parece comigo? Não parece? Literalmente você, cara. A tua postura é exatamente assim. Cara, eu sou torto, cara. Muito torto, cara. É o rato, velho. Cara, mas o que ia ser igual a ele, torto desse jeito, pra mim... Eu poderia chupar o próprio pau. Eu fiquei em silêncio. Isso foi bom. Ei, calma, 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 calma. Esse vídeo aqui já vai continuar, mas antes, cara, eu tô aqui pra falar pra vocês sobre a Brase. A Brase, pra quem não sabe, é o maior site de apostas do mundo. Lá você pode jogar vários mini-games onde você pode apostar, mas lembrando que tem que ser maior de idade. Então, se você for menor de idade, não entra, beleza? Que não pode. Lembrando, não entra, hein? Pra fazer cadastrar a Brase é muito rápido. Em menos de 10 segundos você se cadastra e já pode começar a jogar, velho. E eu também quero mostrar pra vocês aqui um pouco agora as opções de depósito que a Brase tem, cara. Você vem aqui em Depositar. Aí aqui vocês podem ver que tem várias formas de depósito, como você pode ver, ó. Pix, cartão de crédito, boleto, PicPay. Mas o que eu mais recomendo você usar é o Pix, mano. Que o Pix cai na hora. Vale muito a pena, cara. Eu uso o Pix e eu recomendo. E se você usar meu código RATO, assim que você cria essa conta, você pode ganhar um bônus de boas-vindas que chega até 5 mil reais, cara. É muita coisa. Mas como vocês sabem, todo vídeo eu mostro algum mini-game diferente. E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o DUMBLE. Como é que funciona o DUMBLE? Vocês estão se perguntando. Calma, eu vou explicar. Basicamente assim, ó. Na telinha da esquerda é onde você bota a quantia que você vai querer jogar. E logo abaixo é onde você vai ter que escolher uma das cores pra poder jogar. Tem vermelho, branco e preto. Eles multiplicam o que você botou. Mas o branco, ele é 14 vezes o que você colocou. Então é muita coisa, beleza? Aí assim que você escolher a cor, você vai pra outra tela, que é a maior. É aonde você vai ter essa roseta girando. E se cair a cor que você colocou, você ganhou. Sim, você ganhou. Por exemplo, se você botou preto e caiu preto, você ganha. Se caiu vermelho, você botou vermelho e ganha. Mas caso você botou vermelho e não caiu vermelho, você perdeu, entendeu? Mas se você botou preto e caiu preto, você ganhou. É isso. Mas joga com essa possibilidade em que você pode perder tudo. Então, aposte só aquela grana que você não precisa tanto, que é... Você te apagou as coisas que você tá sobrando, beleza? Cara, esse aqui é você no futuro e isso aqui vai ser a tua morte. Vai ser minha morte? Isso aqui vai ser a sua morte. Isso, meu filho, força, força. Calma aí, aqui é um acompanhamentozinho aqui, ó. Pra dar um sabor. Calma aí, pitbull. Calma aí, só uma pimentinha aqui pra dar um saborzinho, vai. Isso. Vai que você consegue, você vai... Caralho! Isso, vai, tá acabando. Força. Direto. Botou pimenta no bagulho, velho. Mano, não para, não para. Cara... Como? Como? É tijolo? É tijolo, cara. É tijolo. Cara, mas de um dentista desse cara, velho. Isso aqui vai ser a minha causa da morte. A minha morte. A sua morte vai ser essa? Minha morte vai ser essa aqui. A minha morte vai ser a minha morte. Certo. Eu não vou deixar a minha morte. 3... 2... 1... Oh! Você vai morrer de felicidade, é isso? Não sei. Eu jurei que eles vão tacar o cara e o cara só ia quebrar a mesa, ia cair, tá ligado? Sei lá. Foi um bonitinho, deu certo no final. Foi uma maneira. Oh, vamos fazer isso algum dia? Bora, com certeza. Aqui, ó. Mano, a gente tem que fazer isso aqui, ó. O efeito sonoro. Que isso, Adão? Ah, cara, que isso? Contigo, neném. Que isso? Nossa senhora, o cara saiu meio... Derrubou tudo, velho. Que isso, cara? O cara pegou quase no chão. Ah, não é isso, cara. Não, não, não. Ah, não é isso, cara. Fica muito louco, cara. Fica muito louco, cara. Fica nessa lista, não é possível, cara. A gente tem que fazer isso algum dia, tá bom? A gente tem... Mano, a gente tem que chamar todo mundo que a gente fazia isso, cara. Mas sabe o que é o foda? Eu tenho medo de bola estourando. Sim, eu tô uma boa história quando tu for fazer isso, né? É a tua última bola. Não. Ah... 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 Cara, o que você acha disso? Caralho, mano. Pior que eu já vi pelo menos umas 37 imagens de lan house, tipo, oriental. Deve ser verdade, cara. Deve ser verdade. Não, mas é. Eu já vi várias imagens, assim, tipo, de lan house inundada lá na Ásia, tá ligado? Tu ia pra lan house na época da lan house? Eu ia, mano. Nossa. Eu me lembro que quando eu tinha, acho que uns 13, 14 anos, cara. Eu ia direto. Quando eu saí da escola, eu ia na lan house e ficava jogando lá. Tipo, eu jogava... Eu só podia ir uma vez por semana. Tipo, todo domingo, assim, eu podia ir de manhã. E eu ficava a semana toda esperando por domingo, tá ligado? Que era o único... Era o único contato que eu tinha com computador, jogos e tecnologia. Quando eu era criança, o meu irmão me levava pra lan house. E daí, eu ficava, tipo... A gente ficava à noite de treino jogando lá. E eu ficava... Mano, é muito gostoso. Na minha lan house tinha um mudinho que ele ficava vendo putaria, cara. Tipo, toda hora os moleque iam lá dar expor nele. Os caras que trabalhavam na lan house chegavam... Ô, qual foi, mudinho? Qual foi, mudinho? Aí eu olhava pro monitor e tava, sei lá, no X-vídeo, assim, ó. Cara, essa aqui é a sena mano no futuro. Cara, parece o Bolsonaro no espelho! Não, parece? É a mesma coisa que eu pensei quando eu ouvi! É muito Bolsonaro. Por que você parece o Bolsonaro, cara? Essa aqui... Eu entrei no celular e peguei isso aqui no outro privado. Ah, não acredito, não, cara. Gente... E vou de uma privacidade, velho. Você me mandou oi pra uma garota. E olha o que essa mina mandou. Faz um pit 5x ou eu mando pit para tua mulher. Caralho! Negócios, né, cara? Uma empreendedora. Essa mina é muito inteligente. Olha isso, cara. Caralho, o cara vai fazer o quê? Tem que fazer o pix. Tem que mandar o pix. Exato. Teve uma outra foto que eu vi antigamente. É tipo isso. A mina falando isso. Aí o cara falou, sabe o quê? O cara mandou assim, manda. Aí eu fico o seu tempo pra ficar com você, gatinha. Aí eu já vi isso, já eu já vi isso também. Então ele encontrou ela. Porque se ela mandar, ele vai ficar indo atrás dela. E ela pensou, cara, o que eu faço agora? Eu vou ter um piscopo atrás de mim. Ou vai ver, ele brefou. Ele falou, vou falar pra ela mandar. Mostrar que eu não tô nem aí. Então... Ele foi o único que tentou... Créber. Oi. Então aqui no vídeo, agora tem uma coisa pra você fazer rapidinho. Levante seu boné e mostra sua cabeça rapidão. O quê? Só mostra sua cabeça. Gente, eu quero todo mundo felizando a vida do Créber pro Créber fazer o corte calvo. Ele prometeu... Filho da porra! Prometeu. Ele chegou pra mim. Ele chegou pra mim. Olha o cabelo dele, cara. Ele não quer tirar esse cabelo. Ele chegou pra mim. Falou assim, rato, eu prometo que... eu vou fazer o corte calvo. Eu prometo pra você. Até hoje? Nada! Nada disso! Eu falei que eu ia fazer o corte calvo se o Léo fizesse a careca lisa. Eu fiz o corte calvo. Isso que importa. O Léo não fez careca lisa. Ele fez a careca 2 alta, 1 alta. Não é lisa. Não é liso. Não é bola de brilhar, tá ligado? Todo mundo, todo mundo dos vídeos tá comentando só sobre isso. É o assunto mais comentado no Twitter nesse exato momento. Cadê o calvo do Créberiano? Cadê o cabelo dele? E cadê nada? Se você for dar os últimos vídeos do Créber, é só todo mundo comentando isso. Eu vou prometer nesse vídeo aqui que até janeu o Créberiano tá calvo. Eu vou fazer isso acontecer. Se o canal pegar 500k, eu faço o corte calvo. Até janeu você vai tá calvo. Eu te prometo isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve e comenta aí. Hashtag Créberiano Calvo e vai no canal dele também e comenta isso. Então é um beijo, tamo junto e uma boa noite muito gostosa.